Boa tarde, boa tarde. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira de um calor incrível. Bem-vindos todos que estão entrando. Terça-feira de um tempo que a gente não vai querer lembrar depois. Até vou falar isso com a nossa convidada. Esse tempo provavelmente não vai deixar nenhuma saudade. Tempos muito difíceis, muito desafiadores. Oi, Cris Rude, bem-vinda. Estamos aqui e vamos em frente, né? Vamos aprender um monte de coisas hoje com a nossa convidada, que é a psicanalista Maria Ohmin. Ela é lacaniana e ela virou uma espécie de musa dos papos cabeça na internet. Tem feito um super sucesso nas redes, com as lives, com os posts dela, vídeos, YouTube, aulas. E eu sou fã da Maria. E eu tenho certeza que aqui tem um monte de gente que é fã dela e quem não é vai ter a chance de conhecê-la um pouco melhor, saber um pouco mais sobre os assuntos que a gente vai conversar aqui. A Maria é pesquisadora do Núcleo de Vérsitas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP. A Mônica está aqui falando, ela é musa mesmo. A Maria está falando, a conversa vai ser boa. Está todo mundo bem animado. Eu também estou, tá? A Maria também é professora de Psicologia da Comunicação na FAP. Ela tem pós-gradação em Psicanálise Estética pela Universidade de Paris e pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é autora de alguns livros, como Coisa de Menina, no Limear do Silêncio e da Letra, entre outros. Tem outro livro dela que não está aqui, que o Paulinho não pôs, mas é esse aqui, ó. Foi lançado nos tempos da pandemia, mas aparece ao contrário. Então eu vou dizer, Lupa da Alma, Quarentena Revelação. É um livrinho fininho, lançado pela Todavia, e eu tenho folheado os temas. Alguém quer saber qual vai ser os temas aqui da nossa conversa? Oi, Isabel. A gente vai falar sobre psicanálise, sobre Freud, sobre o inconsciente, sobre como a gente está se comportando na pandemia, o que está brotando, o que a gente não está conseguindo esconder. A gente vai falar sobre várias coisas. Nessa quarta-feira, Maria Homem dá início a um novo curso online, interativo, que é Freud entre pulsão e inconsciente. Eu já tenho uma pergunta na ponta da língua para perguntar para a Maria assim que ela entrar. Ela não entrou ainda, Paulinho? A gente vai esperar. Eu sempre entro um pouquinho adiantada. Você me avisa quando a Maria entrar. A gente espera aqui. A Luzara está aqui, acabei de ver. Li Jagueiros, Isabel Tushban, Maria Homem apareceu aqui. Já está aqui a Maria, esperando a conexão. Maria! Tudo bem, Joyce? E você? Lá vamos nós para mais uma viagem, né? Maria, a gente está aqui de novo numa situação pior do que quando a gente teve. Eu não lembro que mês a gente conversou. Eu lembro que foi muito bacana e a gente está aqui numa situação pior do que a gente estava. E é assustador, transformador, impensável, né? É, é assim. Acho que essa é uma palavra muito boa, né? É o momento em que ou a gente vai perder de novo a oportunidade ou a gente vai ter a coragem de pensar o impensável. Está bem dito, assim. Podia ser o fim, hein? Já a gente conseguiria terminar com o essencial, mas acho que é isso, né? Será que a gente vai ter coragem de pensar? Ou a gente vai deixar isso como um núcleo impensável, impossível de ser elaborado, com o qual eu não consigo me conectar. E aí eu vou deixando ele de lado aqui como um nódulo encapsulado e vou deixando o meu psiquismo fazer delírio. Fazer delírio, fazer fuga, fazer negação, denegação, fazer ataque. Mas é que alguma hora aparece, né? Alguma hora, mesmo encapsulado, né? Se não for câncer na tiroide, que esse fica lá de fato encapsulado, eu acho que as outras coisas que a gente guarda nesse departamento, encapsuladas, eu acho que em alguma hora elas desencapsulam. Não, sem dúvida, eu acho que em alguma hora que, assim, cedo ou tarde, explode com mais ou menos violência. Então, a gente... Por que que não fica encapsulado? Por que que a gente não é uma tireoide? Porque a gente pulsa. Então, é uma cápsula viva. A gente tenta fazer... Ah, tá. Então, peraí, não vou... Sabe quando você tá com um problema, que você tá enrolando? Que isso é uma coisa que a gente mais é? Porque a gente... A famosa procrastinação. Você pode até colocar um lacanho no meio e falar procrastinação do neurótico, né? Que é um mecanismo clássico. Totalmente clássico. Então, todo mundo aqui, a gente pode fazer também uma sala que todo mundo vai falar, bom, porque aí não quero saber... Ai, não tô podendo. Deixa. Não quero mexer nisso agora. Isso. Agora não dá. Não tô podendo. A gente tem até hashtag. Então, a neurose compartilhada culturalmente, ela é didática. Porque ela faz... Ela faz hashtag, ela faz amparo social, ela faz espelhamento, faz mirroring. Ou seja... Ai, amiga, não tô podendo. Não, não, deixa pra lá. Vamos tomar mais uma? A gente faz essa cumplicidade de deixar o impensável mais ou menos seguro, trancafiado. Detalhe... É aquilo que se fala debaixo do tapete? É aquela coisa de esconder debaixo do tapete? Total? Total. De embaixo do tapete... Olha quanta expressão a língua trouxe. Olha as imagens. Embaixo do tapete, avestruz. Como é que é mesmo? Enfia a cabeça na terra como um avestruz. A gente tem imagens sufocantes. Pensa bem. Sujeira pra debaixo do tapete. Enfia a cabeça na terra. Então, a gente sabe. Você vê como cada expressão, como a língua é bonita, né? Como cada expressão, na verdade, já desvela todo o conjunto. Como é que a gente, ao colocar a cabeça na terra, a gente tá supondo que o ar é muito pior. A gente tá numa fantasia que seja algo que eu não consiga lidar. A gente tá desenhando uma sujeira gigante que só o tapete consegue lidar. E, na verdade, ao fazer isso, você tá se infantilizando. Você tá se achando um fraco. Você tá se achando um anipotente. Porque só uma criança muito desesperada que fala... Ai, ai, para, para. Agora não. Ao fazer isso, você vai só fazendo aumentar a sujeira. E o sufocamento da tua cabeça embaixo da terra. Quando era pra você usar os recursos que você tem. Por exemplo, peraí. Deixa eu entender aqui o que é o vírus. Galera, vamos dar dinheiro? Vamos pesquisar? Vamos saber? Peraí. Vamos circular aqui. Então, informação. Não circular pessoas. Tá. Vamos produzir vacina. Tá. Vamos comprar? Com qual dinheiro? Quanto? De quem? Vamos aplicar? Então, assim, em maio, os Estados Unidos podem ter vacinado. Podem vir a ter vacinado, esse é o projeto, milhões de pessoas. Assim, a população, maio, sem um sistema de saúde filigranado como o nosso. Que a gente já tem o maior sistema de vacinação pública do mundo, se funcionasse. Então, você tem um país que ele já tem um problema com a concepção do que é o espaço público na saúde e tá brigando há 15 anos. Desde o Obama Carey, a briga intestina, republicanos, democratas, enfim. Já tem uma discussão muito anterior a nossa. Mas, em maio, você pode ter milhões de pessoas que voltam pro trabalho e fazem a economia americana disparar que nem um foguete. Então, assim, a gente não conseguiria lidar com o real. Isso que eu digo, ó, não precisa pôr embaixo do tapete. Porque você é maior. Não precisa pôr embaixo da terra, é sufocante. Anda aqui no ar, observa a paisagem. Se tá difícil, você vai achar uma trilha. Então, é uma... Como é que você vê, Maria? Como é que você vê, falando isso tudo que você tá falando, que agora a gente tá nessa fase que é mais complicada do que a outra, quando a gente falou outra vez? Como é que você vê as pessoas, os seus pacientes, ou as pessoas em geral? Como é que você tá vendo elas agora? Colocando embaixo do tapete, ou enfiando a cabeça na terra? Ou desesperançadas? Ó, eu sou muito suspeita, por dois motivos. O primeiro é que eu converso com muita gente. Eu tenho um certo privilégio de conversar com muita gente, em várias ocasiões, mais públicas e mais privadas, certo? A gente tá aqui conversando, conversando. Enfim, é o meu cotidiano, certo? Falar com pessoas. E isso já é um certo privilégio. Normalmente, se alguém tá conversando, e particularmente comigo, e sobretudo se tá pagando pra falar comigo, está querendo saber. Então, eu tô num polo analítico. Seja uma conversa que a gente tem agora, que a gente quer pensar alguma coisa, seja uma entrevista num jornal, um programa, alguém fala, nossa, mas hoje, hoje mesmo, de manhã, uma matéria que deve sair domingo, por que que, com os números batendo 3 mil por dia e 300 mil nas valas acumuladas, por que que a gente fala, ninguém vai colocar máscara em mim, focinheira em mim? Por que agora? Como assim? Então, alguém se deixou tocar por esse enigma. Alguém fala, como assim? Eu não tô entendendo. Então, já é alguém que quer saber, tem um desejo de saber. E quando alguém vem, paga com seu tempo, com seu dinheiro, mesmo que esteja desesperado, já tá num estado que fala, ó, eu tô sufocando embaixo da terra. Não aguento mais. Pode chegar e chorar durante 4 meses. A sessão ser catártica. Ser... Eu tô sozinho e tô sufocado e tô, enfim, guardando esse segredo. Eu quero partilhar. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, porque eu não sei mais o que fazer. Então, tá numa posição de não saber. Que é uma posição incrível. Incrível. Isso é um outro problema. A gente tá num mundo em que todo mundo sabe tudo, né? É o contrário da onipotência, né? Você assumir que você não sabe é tão bonito. É tão bonito. É aí. E o pior, ó, é que é só aí que você vai descobrir a sua potência. A única que importa, né? A verdadeira. Aqui não é fantasia. Aqui não é delírio. Aqui não é... Nossa, vou pra cima. Vou matando. Cala a boca. Chupa. Então, os termos que a gente usa, não é? Ajoelha. Pede pra sair. Então, assim, é um tipo de vocabulário que pressupõe que a sua fraqueza vai dar a minha verdade. Como isso é possível? Não é bem assim, né? Como, entende? Que monte de equívoco a gente entrou pra, né? Que a sua morte vai dar a minha afirmação. Então, esse conceito de onipotência, a gente já sabe, né? Isso é página 2 de qualquer tratado de psique. Você tá precisando mesmo falar que o teu é muito grande? Qual é a questão? Fala que é o futuro, né? Maria, do seu público, eu te apresentei aqui. Você virou uma espécie de musa dos psí, né? E nas redes. E tem um monte de gente aqui com a gente. Depois a audiência sobe pra burro. Você tá sendo muito reverenciada. E eu fico feliz com isso. Uma pessoa tipo você ser reverenciada é um sinal de que nem tudo está perdido, né? Eu te pergunto. As pessoas que estão, assim, te seguindo, estão no seu YouTube, a maioria são ligados ao mundo psí? Ou tem curiosos? Ou gente que faz análise e que gosta do assunto também? Qual é esse universo? Olha, eu quereria saber isso também com mais detalhes. Eu acho que você me deu a ideia de fazer... De vez em quando a gente faz umas perguntas, assim. Mas eu sei que tem muita gente... Eu acho que é bem amplo. Eu acho que não é restrito a um universo de um conceito técnico, né? Ou de técnica, ou de teoria, ou de livro, ou que fez faculdade de psicologia. Não é? Eu acho que é todo mundo que, sobretudo agora, a partir do ano passado e desse de uma maneira, assim, gritante, começou a falar uma pequena palavra. Mas, espera aí. O que é saúde mental? Você concorda que não é mais uma coisa estranha? É uma coisa que você... Você tem colóquios, livros, papers mais acadêmicos com nota de rodapé e conversas, assim, pandemia e saúde mental. Porque você entendeu que existe uma coisa chamada mente. E que isso é, assim, saúde pública. Eu diria, assim, é algo pra todo mundo pensar, pra pensar junto. E aí tem todo tipo de pergunta. Então, assim, fala mais do que é libido. Mas que história é essa de inconsciente que eu não entendo? E essa história de pulsão? O que é pulsão de morte? Que agora é um conceito muito operativo pra compreender o mundo real, o Brasil, morte, pandemia e uma lógica meio, né, sabotadora. Então, assim, até tô fazendo agora um curso. Esse curso de amanhã é sobre isso, né? Exato, exato. É um curso de Freud. Então, a gente vai fazer dois cursos que se separaram dos Freud e Lacan, que eram muitas perguntas das pessoas. É assim, mas o que é real, simbólico, imaginário? No que que é isso, né? Coisas que eu uso. Eu mesma vou falando nobo-romeano, inconsciente e pulsão. Então, a ideia é falar, né? Vamos seguir um pouco melhor Freud. e não é só, claro, tem textos, tem bibliografia, tem referência, tem filme, tem livro, tem uma referência na cultura e na história da cultura, até pra bem entender o que que é a história de pulsão, por exemplo. Mas, eu diria que é aberto. Né? Dou aula também, dou aula pra lugares fechados, pra cursos mais fechados. Então, ah, tô fazendo uma... Específico. Eu fiz um curso seu em janeiro. É, eu tava de férias, de meio férias, não existe mais férias, mas eu consegui chegar na Bahia, né? Foi com todos os cuidados, fiquei um mês lá, resguardada, mas fora de São Paulo. E foi muito bom pra minha saúde mental, inclusive. Embora não fosse lugar nenhum, tava tudo fechado, praias fechadas, mas eu tenho um jeito de nadar no mar, num cantinho, tudo. E eu fiz uns pedaços do seu curso e é muito bacana. Foi muito bacana. Por outro lado, hoje eu vi uma coisa que tem a ver com essa pergunta que eu te fiz agora, eu vi uma coisa sua no Instagram, Lacan e Gozo. Aí eu fiquei completamente confusa. Por isso que eu te perguntei. Joyce, faz o curso do Lacan. Eu vou... Eu vou falar... Pede pra alguém me mandar um e-mail quando for rolar. É. É... Vai rolar. Então, Freud começa amanhã, que vai ser as quartas-feiras, e Lacan começa segunda-feira, dia 29, vai ser as segundas-feiras. Mas, assim, Lacan e Gozo. Muita gente pergunta isso. Então, por isso, eu já fiz o ano passado. Eu fiz um outro. E esse que você assiste em janeiro é o curso do amor, né? Isso! Foi lindo! Faz de novo, Maria! A gente tá precisando disso. É. Precisa de um pouco de sonho. Não, mas você percebeu que é embate, né? Que também é difícil. Que também não dá pra... É mais difícil com amor do que sem amor. É. Olha, olha aí a tua fala. Se fosse... Eu falaria o seguinte, Joyce, desenvolve. Se a gente tivesse, assim, cá entre nós... Eu desenvolveria muito com você esse tema, tá? Eu falaria... É, ouvi, ó. Fez um clim na minha orelha. E é isso. Exatamente. Porque o amor é embate, é política. Amor é o embate com o outro. Você quer alteridade maior do que um ser humano que roça em você e fica raspando e fica penetrando mais ou menos, mais literalmente ou menos, e que fica disputando a escova de dente e os espaços, os territórios no íntimo. Então, isso é... É um curso de política, né? E por que essa supervalorização do amor? Do amor romântico, né? É. Não, do romântico eu já entendi. Mas mesmo quando não é o amor romântico, tem esse roçar, esse incomodar, esse penetrar quando talvez você não queira penetrar. Não estou nem dizendo de sexo, estou dizendo de espaço. mesmo quando é não romântico, também é difícil. Super difícil, e assim, acho que a gente pode também colocar a amizade, né? Que é um outro tipo de amor e que também não é fácil. Mas é mais gostoso, mais verdadeiro, na medida que você pode ser mais você e você tem menos medo de ser rejeitado em uma amizade do que no amor. Pode ser. agora eu te diria o seguinte, a amizade, assim, tem histórias clássicas de amizade que foram redondar, ó, já estou eu aqui querendo desconstruir, mas assim, amizade também pode ser lugar de profunda rivalidade, de inveja, de sabotamento. o que eu estou dizendo é que todos os tipos de amor, qualquer tipo de elo social não é óbvio. Pais e filhos também. Eu quero, assim, eu não vou escapar desse tema porque amor é a matriz do laço social. Então, não vou fazer outro curso, vou avançar e tal, mas eu queria fazer um de família, sabia? eu estou pensando aqui com meus botões e está me dando vontade de botar o dedo por aí, porque assim, pais e filhos, né? Quanta coisa também não tem aí que a gente também idealiza. É Freud, né? É, assim, romance familiar do neurótico, né? Ou Lacan, ou Lacan, o mito individual do neurótico. Lacan responde o texto do Freud, assim, né? Falando de mito, fazendo uma alusão ao Lévi-Strauss. Então, assim, o que tem nas estruturas, como diria Lévi-Strauss, estruturas elementares do parentesco, são os elementos basais de relação humana. Todos são complexos, todos são muito difíceis. A gente idealiza todos. A gente idealiza o amor, a gente idealiza a amizade, a gente idealiza a família, o elo mãe-bebê, o elo pais e filhos. O único que a gente não idealiza como elo social é patrão e empregado. Você concorda? A gente não idealiza, a gente sabe que é conflito, a gente faz piada. a gente está sabendo, a gente está sabendo, né? É, a gente já assume que é conflitante, a gente já assume, a gente faz comédia de patroa e de empregada, de patrão e de funcionário, quem que explora quem, quem que critica quem, quem rola quem, quem rouba quem, não é isso? Então, a gente já tem, vamos dizer, uma, a gente está mais safo quanto a isso, a gente tem uma consciência, a gente se ilude menos quanto a essa relação específica. Por que que eu estou indo pra cá? Porque eu convidaria, é o que convite bizarro, mas eu convidaria a gente a trazer essa consciência, essa crueza desse tipo de elo no trabalho com outros elos, com outros que talvez a gente coloque muito mais aura de idealização, de fetichismo, de feitiço, porque justamente eles são mais invasivos, eles são mais íntimos, eles são mais próximos. Por que que a gente idealiza tanto? Pra suportar. Pra responder em uma frase? Pra ser muito, assim, curta e grossa? Talvez pra poder suportar. Aí você vai, né, ai, amei, quantos hormônios, quanto coração, quanta paixão, astros, forças transcendentais, os deuses, as estrelas, o encontro, tá tudo aqui, então vamos. Nossa, tô cansada, não aguento mais essa pessoa, mas ai, vamos mais um pouco? fiz uma promessa, fiz um pacto, vou me sentir muito frustrada, se eu fizer a ruptura do elo sagrado. Olha só que violência, eu rompei isso. Então, vamos embalar um pouco mais? Ou seja, você tá vendo que hoje é uma linda tarde de terça-feira, né, Joyce? Mas a gente tá aqui, não tá pra brincadeira hoje, não, hein? Não, não, não. Aliás, nós não viemos a esse mundo pra brincadeira, né? Nem você, nem eu. Mas você vê, o que que eu tô falando? Que talvez, a proporção de fantasia no elo, seja diretamente proporcional à dificuldade de manter esse elo. Se a gente não romantizar, aspas, elo, mãe e filho, pais e filhos, talvez, e quem sabe vai ser o futuro, talvez você diga, ai, não, não é o que me prometeram, tá difícil isso daqui, não quero mais, vou devolver na loja. Isso é esquete, isso é comédia, isso é porta dos fundos, isso é, não, peraí, tá muito complicado, quero minha liberdade de volta, quero meu dinheiro de volta, eu quero meu sono, não quero me inquietar, não conheço mais essa pessoa, e pra ser muito, assim, precisa, é exatamente isso que tá acontecendo nessa pandemia e nessa quarentena. É isso, né? E quando você fala, bom, eu tenho 20 anos, mas eu quero viver minha vida, deixa, eu vou. Eu vou pra balada, eu vou pra festa, clandestina, que saco, me dá o aplicativo pra eu escapar, eu quero beber, eu quero ir na balada, qual é o aplicativo que vai me dizer onde tem a interdição do meu gozo? Eu quero o aplicativo que vai me dizer onde tem mano chato me cortando a brisa, pra eu conseguir gozar mais um pouco. Segundo a parte da minha história, entrou o vírus dentro da casa. E foi. Foi pro primo, foi pros pais, foi pros avós, morreram cinco. Qual é o custo disso? Qual é o custo subjetivo disso? É uma vida que tá destruída. É uma vida. porque assim, isso não é barato. Não. Não é barato nem a negação, nem a consequência da negação. Junto com aí, esse discurso, aí você fala, ai, quanto amor, aí você vai fazer posts amorosos, quanto eu perdi, ou quanto esse vírus é terrível. Então, você vê que não tá fácil pra ninguém. É que a realidade é muito difícil, né? Sem vírus, ela já é muito difícil. Com o vírus, virou uma coisa que tem pessoas que não aguentam, né? Isso. Outra coisa que a gente anda falando. Não aguento, né? Ou assim, tem pessoas que não aguentam, ou a gente mesmo diz, não aguento mais. Agora já tá muito. Agora tá demais. E tem uma parte que vai atrás dessa frase, vai junto, que é assim, não tenho saúde mental. Eu tenho que pensar também na minha saúde mental. Então, eu quero que a escola fique aberta, porque é a saúde dos meus filhos. Eu quero que tenha, enfim, eu preciso dar uma relaxada, preciso dar uma esparecida. Não aguento, é minha saúde, né? Então, você vê que curioso, a mente é álibi pra gente fazer o que a gente acha que precisa fazer e que não consegue deixar de fazer. Então, enfim, é muito complicado esse assunto, mas já que a gente não tá escapando, é o seguinte, será que a gente consegue ter a mensuração dos efeitos de você dizer não consigo? Será que você não conseguir agora vai te custar mais ou menos desse efeito que isso pode causar? Isso é o cálculo. Gente, isso daí é o cálculo da vida. Então, eu também faria um convite, ó, eu tô sendo generalista, mas eu faria um convite pra gente confiar mais na gente mesmo. muito mais. A gente aguenta. A gente aguenta. Muito mais. Eu também acho. Segura, sustenta. Eu sei que falar isso, ó, é um pouco fora do meu papel primário, né? Não sou profeta, não sou a voz do imperativo, não é a minha voz primária, né? Faça, não faça. mas eu deixaria um convite. A gente pode, a gente pode, essa palavra sustentar, ela é muito importante. Então, tem que saber, fazer o cálculo e avaliar qual é o seu desejo radical pra saber o quanto você se implica nele e o quanto você sustenta. O seu desejo, o seu pacto primário com o outro, com quem você ama, é de vida? Sustenta essa posição. Então, assim, eu quero o casamento dar certo, essa família, peraí, mas depois de um ano aqui, nesse conflito, quem faz a louça, quem cuida do filho, como é que eles são de casa, qual é a reprovação, qual é a dor de cabeça, qual é a enxaqueca, mas assim, peraí, tá, o túnel tem luz, é que tá longe, né? Infelizmente, a gente tá, eu tô no Brasil agora, acho que a gente tá aqui, né? Eu tô em São Paulo até, então, o túnel pra ver alguma, alguma luz, algum ar, alguma praia, no momento, pra mim, pessoalmente, já está um pouco longe, mas, mas, eu sei que tem, eu sei, porque tem vacina, e mais que isso, tem vacinas, você pode até discutir sobre o sistema capitalista, contemporâneo, que coisa bizarra, você ter várias vacinas que se competem entre si, e vários segredos industriais, pra ver qual é a ação que sobe, qual é o dinheiro que fulanos ganham, tudo bem, eu, eu, eu talvez tenha uma mentalidade, sei lá, nasci na era errada, acho que eu tenho uma mentalidade mais coletivista, eu acharia que a gente tinha que se encontrar, combinar qual que é o melhor jeito, qual que é a melhor vacina, mais rápida, de preferência uma dose, todo mundo fazer um mutirão, esforço-tarefa mundial, global, e vamos dar pra galera, vamos fazer, e a gente pode, gente, como espécie, a gente pode, vamos fazer isso, enfim, eu não sei porque isso assusta tanta gente, viu, eu não sei porque que essas palavras, ó, coletivo, mundial, globo, o comum, o território do comum, como diria o Deleuze, né, Gilles Deleuze, o território do comum, então a gente vai... É que cada um, é que cada um quer ser extremamente especial e único, né, e diferenciado, e melhor, quer ter o pinto maior, você já falou nisso hoje, sabe? Já falei, mas ao mesmo tempo eu vou complementar, já que eu vou explicitar, calma, fica tranquilo, o falo é só uma ficção, é uma ficção ordenadora, é uma ficção ordenadora, o pênis existe, o carro existe, o dinheiro existe, a casa existe, o telefone, a mulher, o corpo vestido, a bolsa, o sapato, existem, tudo isso são os objetos do mundo, são os seres do mundo, agora, o falo, é uma ficção, nada disso vai entrar aqui dentro, não vai encaixar, você pode se encher de bilhões, milhões também já dá, você pode, escuta, não vai, assim, nem fazer existir a ficção, nem tirar a angústia, isso é da condição humana, da condição humana, então, assim, sério que a gente vai brigar, para ver quem é que vai esconder melhor o ouro, para vender melhor, para a gente catapultar e competir com o outro, tudo bem, parece que é esse o jogo, né, parece que esse é o jogo, que a gente está fazendo, enfim, competição de projeto, e a matriz da competição, é a matriz que está levando, que está ganhando aí, nas mentes, enfim, você falou uma coisa aí, que me deu vontade de, que você fizesse um curso também, quando você falou uma coisa, que é condição humana, condição humana, é uma coisa tão, tão real, ao mesmo tempo, tão abstrata, né, verdade, e tão debatida, tão conflitante, porque aí, sem dúvida, pode ser, ó, Joyce, vou anotar, eu sou, eu adoro um lápis e um papel, eu adoro um lápis, eu também estou, olha aqui, ah, então, eu anoto tudo, depois eu passo, assim, eu gosto de um computador também, e adoro tecnologia, adoro, assim, quando funciona, sabe, eu entendi, feito um foguete, sabe, essa coisa do engenho humano, da criação, da velocidade, da eficácia, mas fala sério, é tecnológico, né, se pegar, como é que é isso, é carbono, que você pôs aqui, que você aponta tão rápido, com a madeira, é, eu acho sensacional, mas enfim, é, eu vou por aqui, porque assim, a condição humana, é uma palavra, que já foi tema, de tanto livro, tanto debate, tanta coisa, e ela é, ela é difícil, porque você pode, para começar, fazer uso, ou não, de matrizes transcendentais, você pode, partir dizendo, que o homem, está envolto, ou não, em alguma, força exterior a ele, que transcenda a ele, que ele crie, que ele guarde, que ele dê, enfim, dons, ou lhe retire, ou lhe dê castigos, ou punições, ou vidas eternas, e tal, sem discutir isso, tirando, essas camadas, transcendentes, ao humano, propriamente, debate, acho que dá, para discutir bem, acho que ainda, tem muito pano, para manga, para discutir, sem baratear o debate, sem roubar no debate, sem falar, não, mas aí, porque o demônio, e é assim, que você vira gay, é um, foi um, enfim, ou, tem outro tipo, de roubo, que é falar, o gênio entrou, e assim, que você ficou, esquizofrênico, autista, eu não, estou discutindo, molécula, mas, é tão complexa, a posição subjetiva, diante do outro, tem tanta linguagem, tanta fala, tanto, como foi a gestação, como foi o mamar, o desmamar, como foi o falar, a expectativa, a gente sabe, tanto disso, é tão observável, então assim, isso tudo é um prólogo, para falar, isso é aula um, ou aula zero, né, assim, é o, o, o entróito, para dizer, o humano propriamente, com ferramentas do humano, nem de deuses, nem de demônios, pode até fazer, um caminho histórico, para dizer, como a gente sempre teve, um pensamento mítico, tentando entender, o que que é a vida na terra, o que que é terra, o que que é vida, o que que é humano, o que que é ódio, o que que é amor e tal, agora, tirando tudo isso, a nossa condição é frágil, esse é o ponto, é vulnerabilidade, é vulnerabilidade, em alguns momentos históricos, máxima, agora já, então, vou te falar, o que que aparece hoje na clínica, hoje, hoje, terça-feira, aparece muito, eu tive, esse fim de semana, ou ontem, uma situação com o meu pai, que começou a ter um ataque cardíaco, uma situação com a minha mãe, que teve AVC, situação, não sei o que, ou não sei o que, e não tinha hospital, e não tinha, e não tinha hospital, ou eu, então, assim, o que que aí, o que que a gente tá vendo, o que que a gente tá vivendo junto, agora, e por que que a clínica, ela é a materialidade dura da vida, porque já é o concreto, ela, eu amo, né, é política, é economia, é saúde pública, é psicologia, é psicanálise, é pedagogia, assim, é uma, é uma linha, mas é uma angústia, é uma angústia, é uma condição, assim, entre todas as aspas, você não vale muito, você não vale nada, a vida humana vale pouco, vale pouco mesmo, e não é, você é um rei, tudo bem, você pode ser um rei, enfim, Steve Jobs, é um rei, mas aí, a mágica, assim, ainda enigmática, das correntes de DNA, resolveram dar uma pirada, e ninguém entende exatamente, o que é a célula se dividir, fazer transcripção, e ficar girando ali, com um monte de RNA mensageiro, e aí deu pau, e elas começaram a enlouquecer, tudo bem, ele morreu, barra, barra, barra da remédio, vai, simples, essa é a fala, ele morreu, ponto, então, isso, é da condição humana, a profunda e radical vulnerabilidade da vida, então, se a gente não fica calmo com isso, se a gente não fala, gente, isso é um problema, todo mundo está concordando, isso é, antes de chamar de problema, isso é da condição, isso é um ponto, isso é uma premissa, vamos combinar, que a gente parte dessa premissa, todo mundo junto aqui, vamos aqui junto, nessa cidade, nessa casa, nesse município, no estado, no país, no planeta, qualquer instância, vamos combinar isso, tá, então, o que a gente faz com isso? Vamos fazer um projeto, um plano, vamos ter que ter o quê? Vamos ter que ter, enfim, comida, mais ou menos decente, vamos ter que ter dinheiro, mais ou menos, vamos ter que ter água, qualquer coisa incrível, a gente precisa ter água, a gente descobriu isso quando? No século XVIII, no século XIX, Londres, Paris, esses filmes que a gente assiste, com animação, 3D, recursos maravilhosos, e que ganha Oscar, a gente consegue reproduzir, as ruas, totalmente lotadas, e a gente vê, é escuro, tem rato, tem doença, e tem sempre a mocinha, e o mocinho, e o conde, e aí os personagens, onde tem até os que vão virar heróis, e vão sair daqui, para ir para lá, não é assim? Enfim, dá para fazer um parênteses aqui, com literatura, enfim, Oliver Twist, então vamos, só que, a gente já sabe, que tem que ter, luz e água, para todo mundo, ouve bem, 200 anos depois, a gente ainda está discutindo a mesma coisa, doença, não é condição humana isso? É, você vê muito, então assim, e é mais interessante, se você vai, passear, numa cidade, luz, você, acha interessante, você poder andar, é uma liberdade, você está andando naquilo, você está, enfim, você está mais ou menos, sem medo, você está sem culpa, você está menos preso, no próprio carro, que é o seu, na própria blindagem, que é a sua, quando você tem, esse tipo de possibilidade, então, não sei, acho que dá para dar, dá para dar uns recombinados, né, sabe, quando o meu filho era pequeno, ia numa escola, né, essa escola assim, que você não fala assim, não pode, a gente tem medo, né, do superego feroz, então a gente não fala, é a regra, é a lei, a gente, a gente acolhe a criança, a gente fala, ó, a escola tem uns combinados, tá, o combinado é, não bate no amiguinho, não, ó, parou, não é para morder, na orelha do amiguinho, não, eu acho que a gente tinha que repensar os combinados, com os amiguinhos, não é? É, com os amiguinhos, de preferência, que idade está seu filho, Maria? 11, já está com 11, já está. Maria, deixa eu te dar uma pergunta, você é mulher, é bonita, inteligente, tudo, quando você namora, você tem que namorar alguém, como é mais fácil você namorar alguém, que esteja nessa frequência, não só frequência, que pode ser um economista, pode ser qualquer coisa, mas essa frequência, se é mais fácil para você? Eu sempre digo assim, Joyce, pergunta, estado civil, signo, tal e tal e tal, nem respondo, nem respondo, estou sempre em um lugar, assim, um lugar analítico, ele é muito bom, e ele é muito neutro, sem pensar em termos pessoais, mas vou pegar a tua questão, eu diria o seguinte, a gente não precisa do igual, para fazer uma relação, não é o igual, não é, pode ser psi, pode ser economista, pode ser, tem que ser psi, tem que compartilhar do meu léxico, Não é mais confortável? Não, ó, agora eu vou, eu vou dividir aqui, eu não sei, se precisa compartilhar do meu léxico, mas assim, isso é uma pergunta, que cada um tem que responder, na sua própria análise, o que é mais confortável, para mim, quando eu faço uma relação, de intimidade com o outro, o que que é, o meu desejo, o que que eu quero, o que que é fundamental, para mim, alguma coisa, eu vou partilhar, alguma coisa, eu vou querer, que seja da ordem, da identidade, do idêntico, e outras coisas, eu vou desejar, que seja da ordem, da diferença, qualquer relação, é meio abstrato, mas eu vou falar, ó, qualquer relação, ela tem, as suas negociações internas, normalmente, conscientes, inconscientes, do que que eu, quero que seja, da ordem da semelhança, que tenha a mesma fé que eu, que fale a mesma língua, que tenha o mesmo humor, que tenha o mesmo gozo no sexo, que tenha o mesmo léxico profissional, e eu também, no interior dessa relação, vou negociar com a pessoa, ou comigo mesma, sobretudo, o que que eu quero que seja diferente, ou o que eu suporto que seja diferente, e aí, pode ser diferenças todas, tudo isso que eu falei, como igualdades, eu também poderia dizer das diferenças, então, por exemplo, não tem regra a priori, não tem, porque, por exemplo, você pode dizer, para mim, é fundamental alguém da mesma classe, porque senão eu não aguento, tem uma outra pessoa, que vai te falar, sabe o que, me entedia, esse monte de gente da minha classe, seja alto, seja baixo, então, assim, eu sou uma garota descolada, lá da comunidade, não dá isso daqui, eu me apaixono sempre pelo Mauricinho, me apaixono, eu quero sair daqui, quero sair, até que você sai, se apaixona, casa e está feliz, mas você está muito feliz, muito interessante, tudo isso que você está falando, muito, ou o contrário, ou o contrário, porque você estava aqui, eu estou usando clichês, arquétipos, mas você estava aqui, nossa, mais um burguês, mais um Mauricinho, nossa, mas eu não aguento, meus irmãos, meu primo, meu pai, eu estou fora, me apaixonei pelo cara da quebrada, é sexy, é interessante, vamos lá, vem comigo, e você está felicíssima, você vai desfilando com esse cara, ele é tudo, ele é uma potência, ele é uma força, ele é criação, em algum lugar funciona, pode funcionar, a menina aqui está super bem ali, a outra menina aqui está super bem acolá, ela até trouxe o cara, o cara faz um som, faz um samba, gravou disco, produziu, apresentou um amigo, olha aí, o cara está nas rodas, então, agora, por outro lado, tem que ser da minha igreja, porque isso para mim é fundamental, ou, isso tem que entrar, eu tenho uma tripe, bom dente, BDSM, é um negócio de amarração, qualquer pessoa, esteja aí, me entedia, o cara não sabe nada da vida, o cara é, puta, entediante, uma monotonia, sexozinho, meio papai, nossa, pelo amor de Deus, ou o contrário, nossa, peraí, que isso, isso daí, pelo amor de Deus, eu quero aqui, casa, família, filho, clube, concurso público, salário, previdência privada, previdência pública, e previdência, uma bala aí, que eu vou roubar, e vou sentar em cima, a segurança é a minha palavra, você vê que eu não te respondi, Joyce, mas eu, mas me respondeu, me respondeu sim, respondi, aí, assim, aí, a gente pode sentar, vamos no boteco ali, a gente senta, toma uma, e como foi pra você, como foi pra mim, como é que a gente tá, o que a gente sente, como é, aí tudo bem, é outro, são as sensibilidades específicas, e o que cada um, conseguiu já saber, do seu, do seu, da sua matriz desejante, e do seu gozo, aí você tem que saber do seu gozo, no melhor e no pior, sentido, então, com o que você goza? Se você não sabe, você se atrapalha, você faz pacto, e desfaz, e faz um, desfaz outro, entra em um, entra roubado, volta, porque também, você não tá entendendo bem, você não tá entrando em um bom acordo com você mesmo, você não tá, sabe, nem você sabe ainda muito bem, aquilo de que você não pode abrir mão. sim, porque é difícil a gente saber tudo, é mais difícil a gente entender tudo da gente, pra poder se relacionar com, até com uma planta, a gente tem que saber muito da gente, né? sabe que, minha avó conversava com as plantas, e ela sempre falou isso, enfim, até que, enfim, depois minha avó morreu, e tinha uma casa com jardim muito grande, era um privilégio até na cidade, era cidade, e tinha o terreno, e tinha lá suas, aí essa daqui, essa daqui, e depois que ela morreu, meu avô já tinha morrido, a gente viu que as plantas, então, para além da água, né, para além da água, ela que mantinha as plantas vivas, com o amor dela, alguma forma de, e ela, ela é, eu lamento isso, sabia, você vê que quando a gente, eu lamento não ter, eu lembro dessa cena dela aí, vamos regar as plantas, era um regar as plantas, aí vai passando, e vai, essa aqui é assim, essa é assado, essa gosta de, um pouco é um conhecimento intuitivo, e que, enfim, eu, até eu hoje, sem um pouco, né, enfim, fui aprendendo um pouco, ah, isso é planta de sol, isso gosta mais de sombra, isso é mais, né, você vai matar essa daqui, com tanta luz, você vai matar essa daqui, com pouca luz, então, eu diria que a gente é um pouco isso, você tem que saber qual é a sua, é um jeito meio, simples de colocar, mas ele é difícil de saber, mas que plano, é, isso aqui é estar do lado de qual outra, onde, onde é confortável, por isso que sim, eu, eu, eu gosto um pouco dessa palavra, onde é confortável você estar, para que você até segure o desconforto eventual, não para ficar um confortável sentado, ai, deixa eu ficar aqui meio largado nesse sofá, não, mas onde, vai, vamos lá preparar, onde é confortável para você, para vestir a camisa e para viver, para lutar, para, para aprender, para, para qualquer coisa, né, para qualquer coisa que venha e te, turn you on, né, no sentido de te dar tesão, e no sentido de te ligar, e no sentido de te revirar, né, vivo. Maria, estou amando a nossa conversa, tá, como sempre, mas estou amando, agora que eu te conheço um pouquinho mais, estou amando mais. Isso é o melhor elogio dentro do amor, né, porque às vezes acontece o contrário, a gente vai conhecendo mais, ou seja, vai acabando a aura do fetiche, vai acabando, e daí você fala, nossa, sobre o quê? Poder falar isso daqui 10 anos, daqui 20, aí, é maravilhoso, as plantas estão tranquilas no seu jardim, né? Maria, a gente está falando de Freud, de Lacan, não surgiu nenhum, claro, como Freud, como Lacan, não deve ter surgido mesmo, mas, o que veio depois deles, que a gente deveria prestar atenção, assim, os leigos? Ah, tem um monte de, é assim, eu, eu, fiz a formação, na França, e toda a minha forma de pensar, é muito mais francesa, que, vai, ainda é muito, a gente pode até discutir agora, nessa lógica colonial, descolonial, e por que que a matriz europeia, e tem todo esse debate, né? Cadê as outras matrizes de pensamento e tal? Então, tem essa discussão. Mas, assim, eu, pessoalmente, muito mais linha francesa, em geral, do estruturalismo, do pós-estruturalismo, da crítica a isso, do que uma matriz mais anglo-saxã para a psicanálise. Assim, o Inicot é um autor incontornável, eu mesma uso, eu mesma falo, e tem os contemporâneos, então, enfim, você vai ler o Boulas, você vai ler, tem um monte de gente, ou mesmo o Grimm, né, que está ali naquela, canal da mancha, né, o André Grimm, entre a França e a França. Nunca ouviu falar. É, o Grimm, que faz, enfim, então, o Bion, o Boulas, o Grimm, tem tanta gente que está produzindo, a Nathalie Zaltzman, que é uma francesa também, muito interessante, a Radmila Ziguris, tem um monte de gente, mais, ou que viveu mais, a segunda, foi até a segunda metade do 20, ou já, ou está vivo, ou está por aí, tem a Neuza Santos Souza, Brasil, e que vai discutir raça, e que vai, né, porque eu mesma falei da coisa colonial, tem muita gente que está por aí, né, que está aí, pensando ainda, quem vai ficar, o que a gente vai reler daqui 100 anos, não sei se é a gente que vai saber agora, né. Os próximos, os horizontes, né. Ah, sempre tem, porque a gente é uma espécie inquieta, né, para voltar no começo ali da conversa, a gente está sempre pulsando, a gente está querendo saber, querendo ir, por mais que a gente fuja, por mais que a gente negue. Falando nisso tudo, é possível ter prazer nesses tempos que a gente está vivendo? eu tento, eu pessoalmente, tento fazer umas aulas de dança, que eu adoro, eu mergulhei no funk nessa pandemia, e eu conheci professoras incríveis, e eu tenho três vezes por semana aula de funk, mas eu confesso, isso me faz muito bem, até é aquele conforto para me ajudar no desconforto, certo? que você acabou de falar, me dá um, não é que o funk me dá conforto, mas me dá um barato gostoso para me ajudar a enfrentar o desconforto. A gente tem esse direito? Porque não teria. Porque está todo mundo sofrendo muito. E aí, quando o outro sofre, a gente tem que sofrer, né? Ou, quando o outro sofre, a gente não pode ter prazer. É, então, aí, aí é tão complicado isso, eu acho muito boa essa pergunta, e esse debate. E assim, eu acho que a gente não está nem com tanto tempo para entrar como mereceria, então, eu vou ser muito... Fica uma semente. Eu vou ser sintética na semente, mas assim, assim como a gente falou sobre relações mais próximas do igual e do diferente, da igualdade e da semelhança, eu também diria que a gente não pode pautar o prazer e o desprazer pelo espelho que é o outro. A gente fala, se o outro sofre, então eu não posso ter prazer. Se o outro tem prazer, eu tenho que ter prazer também. Eu não posso sofrer. A gente, assim, a minha vontade é falar, oi, onde foi que a gente combinou que a gente tem que ser tão espelhado no outro. Qual é a premissa de especularização que a gente está seguindo, como se o que o outro está é o que eu tenho que estar. E eu não estou dizendo, não estou dizendo para a gente sair... Eu mesma falei do comum. Falei do comum e dos sócios que habitam o planeta. Mas eu não estou tirando a implicação do seu ato ter a ver com a vida minha, tua e nossa. Não estou tirando isso. Mas, quem disse que se você sofre, eu sofro, se você goza, eu gozo. Ou vice-versa. Está tudo errado na forma de pensar. Talvez, se você dança e você transmite isso para o outro e o outro pode dançar um pouco e se a gente pode juntos dançar e fazer face à morte e se desalienar para fazer uma construção de vida, entende? Por que a gente tem que ter esse esquema muito simplista da igualdade, do especular? Não, a gente é mais que isso. A diversidade é isso, não é? Sem tirar o cuidado, sem tirar o elo, sem tirar o laço social, mas, enfim, acho que a gente ainda está muito numa matriz assim, feito a imagem e semelhança de, sabe, o criador e a criatura, os pais e os filhos, a tradição. Temos o direito de inventar. Cada um é único e ao mesmo tempo, todos existimos ao mesmo tempo, a o outro. Não goze em cima do outro, mas goze em cima e vamos juntos. Agora eu entendi, agora, nessa última frase, eu entendi tudo que você falou nos últimos, sei lá, 50 segundos, dois minutos. está vendo? É o ponto final que dá o sentido do primeiro pronome no começo da frase. É isso mesmo. Maria, foi maravilhoso. foi uma conversação, porque é bom quando você se sente pensando coisas que você não tinha pensado, né? Bom, eu não te perguntei nada que eu preparei, nada, mas não tem importância. Eu acho que eu aprendi muito mais. Eu acho que as pessoas aqui, a audiência, só chegava a gente, ninguém foi embora, só chegava a gente, chegava a gente. eu acho que foi rico para esse momento, a gente conseguiu falar de coisas que vão ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo, a se entenderem um pouco mais e estaremos lá nos seus cursos, tá? Ah, tá bom. Então, bem-vindos todos, né? E vamos continuar, né? Olha a Natália aqui, a Natália é uma neurocientista também muito legal, só tem gente legal aqui, Belcoelho, Dani Arraes, tanta gente bacana que entrou, a Lulu Novis do Rio, foi essas que eu conheço, né? Fora os seus seguidores e os seus colegas e seus fãs. Muito obrigada, Maria, muito obrigada de verdade e eu espero poder conversar com você porque assuntos não faltam, tá? Outras vezes. Vamos trocando. Vamos indo. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. É. Muitos coraçõezinhos aqui. Nossa, foi muito bom, muito. Dani Arraes, você tá aqui, querida Belcoelho, tanta Isabel. Nossa, foi maravilhoso. É a segunda vez que eu entrevisto a Maria e eu confesso que aquilo que eu falei pra ela, eu tô aprendendo cada vez mais admirá-la. Foi uma conversa maravilhosa, não perguntei nada do que eu queria perguntar, mas também não tá fazendo falta porque eu aprendi tantas coisas muito mais relevantes do que as perguntas que eu iria fazer a ela. obrigada. Oi, Lilian Rink, obrigada a todos que passaram por aqui, foi muita gente, muita gente. E eu acho que essa segunda foi bem... Oi, Cristina Mutarelli, vai ficar gravada sim essa live, tanto no arroba Joyce Pascovich, que é o meu Instagram, quanto no arroba Glamurama. Eu, por exemplo, vou assistir de novo também, tá? Muito bom, obrigada a todos que passaram por aqui. Tô me sentindo um pouco mais forte depois de ter conversado com a Maria, um pouco mais inteira, eu quero dizer. Forte no bom sentido. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. A gente vai se vendo nas nossas... Nossos próximos encontros. Nossa, fiquei muito mexida. Obrigada.